Esse exercício é o que havia ficado no final da aula passada, que ele fala o seguinte, a porcentagem de um aditivo na gasolina foi medida seis vezes com os seguintes resultados. Então, aqui estão os resultados, tá bom, desse aditivo na gasolina. Determine o intervalo de confiança para 90% e 99% para essa porcentagem do aditivo, tá legal? Então, o que nós precisamos, né? Para a gente trabalhar o intervalo de confiança de um resultado, nós precisamos utilizar a tabela, né? A tabela T, que é a tabela de estudant, do teste T de estudant, tudo bem? Essa tabela, conforme eu disse, está no PDF, é a segunda tabela que vocês vão ter acesso, tá bom? Aí no PDF, então seria interessante que vocês me acompanhassem aí com a tabela, estando com a tabela em mãos, tá legal? Vai ajudar bastante. Bom, então vamos lá. Nós precisamos verificar, ok? O intervalo de confiança, considerando 90% e 99% de confiança, tá legal? Então, aqui nós temos a formulinha para determinar esse intervalo, no qual nós temos o valor médio, que é X, que é igual a mais ou menos T, que é um valor que vai ser extraído da tabela, vezes o desvio padrão, dividido pela raiz do número de dados, tá bom? Pessoal, sempre que vocês tiverem os dados em mãos, tá? O que é importante? Que vocês tenham a média, tá legal? E também o desvio padrão. Então, aqui eu já deixei calculado para vocês, tá? A média eu sei que é simples de fazer, basta somar todos os valores e dividir pelo número total de dados, tá bom? Na calculadora científica, pessoal, eu recomendo que vocês utilizem, ou também até no Excel, tá? Porque aqui vocês inserem os dados, e a partir dos dados inseridos, vocês conseguem tirar a média, desvio padrão, variância, o que vocês quiserem do ponto de vista de parâmetros estatísticos, tá bom? Então, acaba sendo um pouco mais fácil, tá? Então, aqui eu não destrinchei como foi calculada a média e o desvio padrão, tá bom? Eu fiz aqui na calculadora, vocês poderiam ter feito no Excel, mas é importante estar com esses dados em mãos, tá bom? Tanto a média quanto o desvio padrão, tá legal? Então, aqui estão esses dados, média, desvio padrão e o número de dados. Nós temos seis resultados diferentes, tá bom? E o que que nós vamos utilizar agora? Nós temos dois, são duas respostas, né? Pra 90, nós vamos calcular o intervalo de confiança pra 90% e o intervalo de confiança para 99%. Então, o que que nós precisamos aqui analisar, tá legal? Nós temos que ter aqui em mãos o valor correspondente, tudo bem? A o valor de T. Então, como que nós vamos utilizar? Quantos dados que nós temos, pessoal? Nós temos seis dados, tá legal? Sempre que nós vamos consultar a tabela do teste T, essa coluna, essa primeira coluna, é o que nós chamamos de grau de liberdade. O grau de liberdade, ele representa o nosso conjunto de dados menos uma unidade. Em outras palavras, se eu tenho seis dados, o meu grau de liberdade vai ser cinco. Eu sempre vou desconsiderar um em relação ao meu número de amostras, tá legal? Então, aqui, nós vamos ter cinco graus de liberdade e nós vamos verificar agora a linha, né, a coluna correspondente. Nós vamos cruzar aqui com o valor de 90%, que seria 09. Então, esse valorzinho que tá marcado aqui em vermelho, 1,476, corresponde ao valor T, tá bom? Para essa quantidade de amostras e esse nível de confiança. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir nessa equação. X é a média, 0,15, mais ou menos. Nós temos aqui o valor de T, 1,476, vezes o desvio padrão, que é 0,03, dividido pelo nosso número de dados, né, pela raiz do número de dados, portanto, raiz de seis, tá legal? O que eu resolvi, pessoal, na realidade, foi apenas, ok? Essa regiãozinha aqui da fórmula, né? T vezes o desvio padrão, dividido pela raiz de N. Por quê? Porque eu quero o intervalo de confiança. Então, o que é o intervalo de confiança? É a média, mais ou menos, um valor. Ou seja, eu vou ter um intervalo, vou ter um conjunto aqui de dados, tá legal? Então, resolvendo essa continha, nós vamos ter um valor de 0,02. É importante que vocês mantenham duas casas decimais, porque a nossa média, o nosso valor médio, tem duas casas decimais, tá? E aí segue toda aquela questão das regras de arredondamento, que nós falamos na primeira aula, ok? Que nós tivemos aqui focando mais essa parte de quimiometria, tá bom? Então, qual seria o intervalo de confiança para 90%? 0,15, mais ou menos, 0,02. Ou seja, o intervalo, né? Digamos assim, o intervalo de valores confiável, né? Considerando uma confiança aí de 90%, tá entre 0,13 e 0,17. Ou seja, 15 menos 2 e 15 mais 2, ok? Então, essa faixa de valores. Se vocês observarem, existem algumas medidas que foram feitas que não estão dentro dessa faixa de valores. Então, é importante não só o resultado, mas que vocês também saibam interpretar, tá bom? Esse resultado, tá legal? E agora, para 99%, então nós vamos ver agora o valor correspondente aqui na tabela T, para 0,99. 3,365. Então, novamente, substituímos aqui na expressão, vai ficar igualzinho, que vai mudar apenas o valor de T. E nós vamos ter um valor de 0,15, mais ou menos, 0,04. Então, agora nós temos um intervalo um pouco maior, que vai de 0,11 a 0,19. De modo que o 0,15 seja o valor mediano, tá? O valor que encontra-se no meio. E aí, vocês vão ver que ainda nós temos um ou outro valor aqui que está fora, ok? 0,20, por exemplo, estaria fora dessa faixa, tá? Então, isso é importante, que vocês entendam o conceito desse intervalo. Então, os valores aqui, que estão dentro de um intervalo de confiança, são os valores que vão ter uma medida de 0,11 a 0,19, considerando 99% de confiança. Tá legal? E aí, vocês vão ter um intervalo de confiança, que vão ter um intervalo de confiança, e aí, vocês vão ter um intervalo de confiança, que vão ter uma medida de confiança, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto